Hoje eu vou lhe mostrar como é belo esse mundo Já que nunca deixaram o seu coração andar Eu ensino a ver todo encanto e beleza Dia da natureza num tapete e a voar no mundo ideal É um privilégio ver daqui Ninguém pra nos dizer o que fazer Até parece um sonho Essa noite o amor chegou Chegou pra ficar E tudo está em harmonio Mas o mal se está no ar E no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir No meu coração Aonde quer que eu vá Você vai sempre estar Aqui Há um sonho em mim Vejo um lugar Onde com orgulho Sei que vão me contar Todos vão sorrir Quando eu lá chegar Há uma voz dizendo É aqui que eu vou viver Eu me encontrarei Vou vencer distâncias Não fraquejar Nada é pior Nada é pior Nesse tal lugar Nesse tal lugar Onde vou parar Eu sei que a minha vida vai ser bem melhor Já Vejo enfim a luz brilhar Já passou o nevoeiro Vejo enfim a luz brilhar Para o alto me conduz Ela pode transformar De uma vez o mundo inteiro Tudo é novo Pois agora eu vejo É você a luz É você a luz